Natal chegando, final de ano também. A gente sabe que com isso aumenta-se as festividades, comemorações e também, infelizmente, acontecem acidentes. Mas o que a gente quer, na verdade, é falar sobre doação de sangue. Nessas datas, a doação de sangue é muito importante para abastecer os bancos de sangue. Aqui no município de Rolim de Moura também tem o banco de sangue e a gente vai conversar agora com a Juscelia Dias, que é enfermeira aqui no banco de sangue, vai falar para a gente um pouquinho mais como que vai proceder aqui no banco de sangue para esse final de ano. O banco de sangue sempre faz campanhas, enfim, para a doação de sangue no final de ano, que é uma coisa que necessita bastante, Juscelia. Sim, a gente dá sempre uma reforçada aos nossos doadores, porque é muita festividade, a nossa região já é uma região que tem bastante acidente todos os dias, né? E como o nosso banco de sangue abastece toda a região da Zona da Mata, envia sangue até São Francisco, a gente sempre incentiva aqueles doadores que às vezes passou o ano sem doar, às vezes não está doando, fidelizado, que nesse final de ano venha doar e não deixar o nosso estoque de sangue baixar. Então, se você está com a sua doação atrasada, se você nunca foi um doador de sangue, venha doar sangue para manter o nosso estoque sempre bom nesse final de ano. O nosso horário, ele é de segunda a sexta, das sete às doze e trinta. Na quarta-feira, a gente está atendendo das sete até cinco da tarde, aí não tem intervalo para o almoço. Qual é o sangue mais raro, que é o mais difícil de se encontrar doador? Na verdade, os negativos todos são mais raros. A gente sempre incentiva mais o O negativo. Por quê? Porque na falta de qualquer sangue, o O negativo é a primeira escolha, porque qualquer pessoa pode tomar o O negativo. Na hora da emergência, não dá tempo de fazer os testes, as provas do sangue, a gente já faz logo o O negativo, porque o O negativo é compatível com todas as pessoas. Então, é um sangue que a gente não pode deixar faltar em nosso estoque. Ele tem que estar sempre alto, justamente por causa disso. Agora, a gente sempre fala sobre isso, mas quais são os requisitos para quem queira doar sangue? Há algum tipo de restrição? Tem que ter... o menor de 16 anos já pode doar, pode vir com autorização dos pais. E tem que estar bem de saúde, tem que trazer um documento com foto oficial e tem que estar bem de saúde. Não pode estar gripado, não pode ter tido febre. Tem alguns medicamentos que contraindicam a doação. Mas aí é bom a pessoa ou dar uma ligadinha aqui no banco de sangue, ou vir aqui para esclarecer se tiver alguma dúvida. O nosso telefone é o 3442-328 e a gente fica na Avenida Tocantins, atrás do Hospital Municipal, lá da Secretaria de Saúde da Clínica da Mulher. Então, se você tem alguma dúvida, se você nunca doou, você pode vir aqui, que a nossa equipe está aqui para justamente tirar as dúvidas da pessoa.